Esse é o terror da norte, zero um da putaria porra Sua bunda balança, cê tá olhando pra mim Loucona de lança, vá fora e bate o tuim Sua bunda balança, cê tá olhando pra mim Ela bafa, bafa, bafa Bafa gelando minha pica, chupando gostoso ela engasga Dando risada, tomando tapinha Ela bafa, bafa, bafa Bafa gelando minha pica, chupando gostoso ela engasga Dando risada, tomando tapinha Ela bafa, bafa, bafa Bafa gelando minha pica, chupando gostoso ela engasga Dando risada, tomando tapinha Ela bafa, bafa, bafa Bafa gelando minha pica, chupando gostoso ela engasga Dando risada, tomando tapinha Loucona de lança, vá fora e bate o tuim Sua bunda balança, cê tá olhando pra mim Loucona de lança, vá fora e bate o tuim Sua bunda balança, cê tá olhando pra mim Loucona de lança, vá fora e bate o teu哪и Se ela vemu pra mim Cê tá olhando pra mim É skating, manta, boo啦 Não existe nenhuma gravadora em uma peça DJ Golpeia, seu gostoso, moleque em faixa preta Me entorpeceu de droga, só pra guardar DJ Golpeia DJ Golpeia DJ Golpeia DJ Golpeia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto